Nesse vídeo eu reuni todos os estilos de luta V2 e testei cada um deles em player e também no Sea King Afim de descobrir qual que é o mais poderoso e o que mais vale a pena você pegar pra usar, pra farmar, pra fazer o que você quiser Então se você tá curioso assiste até o fim que nesse vídeo você vai descobrir o mais forte e o melhor pra você usar aqui no King Legacy O Electro V2, então a gente tem a primeira skill, Lightning Overload, tome, Flash, Kick, Maravilha, Lightning Dash Tá, o Lightning Dash ele não, sei lá cara, ele é complicado, agora eu perdi aqui o Damage né, e God Speed, tome Cara, God Speed 15 mil de Damage, vai ser aquilo, eu vou ter que usar de novo aqui pra poder fazer a conta Tem hora que o Lightning Dash pega, tem hora que não pega, aí eu vou botar aí cara, contar sempre uns 2 mil a mais com o Lightning Dash Bom, God Speed, manda, tome, beleza, 15 mil, maravilha, Flash, Kick, mais 12 mil, Lightning Overload, cara, mais 15, mais 13 Mais ou menos aí, tá passando na tela a conta porque eu esqueci de contar Somando uns 2 mil aí do Lightning Dash, a gente já tem uma noção mais ou menos do Damage que a gente tem com o grandioso Electro V2 Somando também né, M1 3600 por aí, mas cara, o M1 é só importante mesmo eu diria contra o Cia, que você consegue atacar Cia, Hydra e tudo mais Contra player é difícil de você acertar um M1 né, não é tão fácil Depois de testar o Mink V2 contra player, eu resolvi fazer um teste, uma batalha contra o Cia Eu gostei bastante de utilizar, mas é aquilo, é um pouco inferior, já que o V2 aqui, cara, em relação aos outros, já tá um pouquinho ultrapassado Dá bastante damage, mas alguns combos pra usar no Cia não são tão favoráveis, principalmente se você não for um fish, né Se você for um humano ou qualquer outra coisa, você vai cair na água muito fácil, porque é cheio de teleporte o Electro V2 Mas dá um daninho legal, o M1 dá um dano bacana, as skills mesmo dão um daninho muito legal Não dá pra dizer qual que matou mais rápido e o mais devagar, simplesmente porque, cara, cada batalha, cada treta contra a Cia Teve o seu tempo por conta de distância de ilha e tudo, mas a maioria teve mais ou menos aí o mesmo tempo pra derrotar Uns 5 minutinhos, 6, 7 minutinhos, por aí, não foi nada complicado Além do mais, eu tava com uma pessoa me ajudando também, então foi tranquilo Eu vi que dá pra dar bastante hit até com o Electro V2 e dá pra você dar bastante damage Eu cheguei a dar 300 mil de damage, mas uma coisa que me incomodou muito foi esse treco dos teleportes De você acabar toda hora indo cair na água Mas, é aquilo, dá pra dar bastante damage sim Com poucos hits dá pra você atingir aí, ó, 200 mil de damage Cara, com menos de 100 hits, 200 mil de damage É bastante coisa na hora de enfrentar a Cia Mas, eu acho que tem estilos de luta superiores, mais interessantes pra utilizar Por isso que, assim, eu não gostei tanto do Mink V2, do Electro V2 sendo mais exato Do que os outros, em relação aos outros E vocês vão entender Mas dá pra ter um desempenho legal aí sim É bacaninha, é legal Agora, o Cyborg V2 Então, a gente tem aqui o modo azul padrão A gente clica aqui e dá esse de damage do M1 Maravilha, acceleration, pulse Ok, tome Beleza, vou tentar usar tudo aqui, cara Tá, tá, falei, falei No C, que raiva Eu esqueço que tem skill que a gente tem que segurar o dedo Então, 3, 2, 1 No modo azul Destruction, pin Maravilha, já manda aqui o X E manda também aqui o Z O Z não pegou direito o jogo O Z não pegou direito Pera aí, cara Manda o Z Beleza, agora pegou Manda o X Agora pegou Manda o C E agora pegou Quase que a gente derrotou ele Não derrotou, cara Não derrotou no modo padrão No modo convencional Não derrotou Agora a gente tem que ver com o modo roxinho O modo roxinho Pra gente poder ver como que vai ser esse damage Aqui, o C Beleza, beleza Parece que agora tá mais interessante Manda o X Maravilha Manda o Z O Z a gente tem que segurar o dedo também Que ódio, cara Eu esqueço que a gente tem que segurar o dedo em algumas skills Maravilha, maravilha Derrotamos Aí vai ter que ver esse negócio aqui de novo Utilizando então o M1 A gente vê aí que o M1 Do modo tático É absurdamente forte Eu acho que é o mais forte que eu já vi Em relação a todos Caraca É muito damage o M1 Acceleration, pulso A gente segura o dedo Vai tomando damage aí também Daquele jeito todo Maravilha Manda esse Cara, o damage do Ciborgue É ridiculamente alto, cara Ridiculamente alto Se a gente somar o Ciborgue E somar o M1, né No caso as skills do Ciborgue e o M1 Faz um estrago Faz um estrago legal, cara Faz um estrago muito alto Ainda mais com o Tactic Mode aqui on Então, vou usar de novo Agora pra finalizar Destruction Bean Maravilha Manda aqui Esse E agora Esse Beleza, 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 beleza E tá Em questão de skill assim Não chegou A derrotar Porém Se a gente somar com o M1 A gente derrota ele Muito fácil O próximo é aqui o Ciborgue O Ciborgue, cara Me surpreendeu Bastante Porque eu jurava Que ia ser uma coisa horrível Mas Até que não foi tanto Cara Dá pra gente dar Mais de 100 mil de damage Com pouquíssimos hits Utilizando o Ciborgue, cara Dá pra dar muito damage O maior problema do Ciborgue mesmo É quando você ativa Aquele maldito Tactic Mode Ou Tactic Switch Você troca pro modo tático Porque esse modo Você toma damage, cara Você toma damage com o Z Você toma damage com o M1 Então, mano O Cia já tá em cima de ti Lançando bola de água Lançando jato d'água Lançando tudo gritando E ainda tem uma parada Te dando damage Uma passiva Ativa Ou sei lá qual que é a definição Comenta aí Que eu não entendo muito Desses termos mais técnicos Mas Em resumo Mais simples possível Falando Toda vez que você tá com O robozinho roxo No Tactic Se você troca o modo Você deixa no modo roxo Que vocês já viram E a gente começa a tomar damage É desvantagem Então pra enfrentar a Cia Eu coloquei no modo convencional Padrão E eu reparei Que deu muito damage Com poucos hits Então parece ser bem interessante Mesmo De você utilizar o Ciborgue V2 Pra farmar contra Cia O Cia é uma criatura grande Tem uma hitbox maior Então a maioria dos ataques Pegam com facilidade E Isso é bom Pra caramba A gente dá bastante damage No Cia Muito rápido E é aquilo Esse vídeo eu tô só testando O poder Do estilo de luta Mas é óbvio Que você vai combar Com espada Se você quiser Você vai combar com Sei lá cara Akuma no Mi Então vai dar pra fazer Dá pra você fazer Muito combo interessante Eu gostei bastante Do Ciborgue Me surpreendeu Mas eu ainda acho Que tem estilo de luta Que tem desempenho Melhor Essa é minha opinião E já já vocês vão Notar isso Vocês vão ver E quem sabe Concordar comigo Bora então testar Contra player O nosso Poder Blacklag V2 A gente tem aqui Todas as skills Eu já vou chegar Utilizando tudo possível Cara Então eu já vou chegar Ativando o Azuri Flame E já vou mandar O Lightning Speed Kick Que é forte Pra caramba Azuri Comet Tome Shot E por fim Agora O Conkacê E a gente tem aí Cara Uns 45 mil De damage Utilizando Todas as skills Aí Cara Quase que a gente Levou ele Quase Então dá pra ver Que o Estilo de luta Do Sanji V2 É que Blacklag Contra player Dá pra você fazer Um negócio legal Os meus status Estão aqui Bem upados Então a gente viu Damage máximo Possível Claro Sem acessórios Pra isso Beleza Cara Eu gostei bastante Gostei mesmo É muito damage Comenta aí O que você achou Contra player O desempenho Do Blacklag V2 O próximo que a gente vai ver Agora então Contra a Sia É o Blacklag O Blacklag me surpreendeu Bastante Eu não botava muita fé Porque o Blacklag Já lançou Já há um tempo Mas cara Você pode observar aí Que eu cheguei A 100 mil De damage Com pouquíssimos hits Pouquíssimos hits E a maioria Das skills aí Que você utiliza Tem um damagezinho A mais Por exemplo O Azuri Flame Você usa a transformação E você dá damage Você usa Por exemplo O Com KC Ele vai lá Usa uma skill Dá damage Depois dá damage De novo Então assim É muito damage Fácil 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 E como eu falei pra vocês Todos esses estilos De luta Você consegue combar Com alguma espada Ou combar Com alguma fruta Então Esse damage Que a gente tá vendo É o damage Puro do estilo de luta Sem você somar Com outras coisas Se você somar O desempenho Consegue ser Ainda superior Cara Ainda superior Eu gostei muito Mesmo Do desempenho Do Blacklag Achei bem interessante Mesmo pra você Farmar contra a CIA PVP A gente já sabe também Que é bem poderoso O Blacklag É um estilo de luta Que tá há tempo no game Já Mas Que não fica Pra trás Pelo menos É o que eu Considero Não considero Que ele fica Pra trás Ele tá Bem equilibrado Até com a maioria Isso me surpreendeu Bastante Pra CIA Você consegue dar Muito damage Rápido Fácil Sem problema Então Eu gostei Muito Do desempenho Do Blacklag Comenta aí Também O que você Achou É bem importante A sua opinião Mas cara Eu achei Válido Olha isso 125 hits Mais de 200 mil De damage É coisa pra caramba Se você for fazer isso Várias e várias vezes Você derrota um CIA Sozinho Muito fácil Bem de boa Bora conferir também Agora O grandioso Dragon Claw V2 Então a gente começa Com o M1 Pera aí Pera aí Toma M1 3600 Toma M1 Beleza Então damage M1 É isso aí Vamos lá Furious Claw Manda Tome 12 mil King Não sei o que Manda Toma esse aqui também Tá A gente não conseguiu Mano Mas pera aí Pera aí Que eu vou matar ele Eu nem testei O V Eu não testei nem O V ainda Caraca Já deu pra ver Uma diferença Gritante No damage Se diz respeito Ao Dragon Claw Tá maluco Pera aí Cara Pera aí Se eu continuasse usando Eu ia matar ele Nossa senhora Calma Eu vou chegar agora Utilizando o V Manda o V Que é um especial Muito brabo Tá Manda o C Beleza Beleza Manda o X E claro Manda o Z Matou Cara Deu mais De 50 mil De damage Mano Já deu pra ver Que o Dragon Claw Consegue Em questão de damage Do V C De X Z Que seja Ser muito superior Cara Muito superior Tá maluco É muito bom É muito bom É muito bom pra você Combar Principalmente o V Se você for utilizar Contra boss Porque se você morrer O ataque continua Então Você fica usando Cara Absurdo Absurdo É muito poderoso O Dragon Claw Cê é louco É o meu favorito Sem dúvidas Pra mim O Dragon Claw Foi o que demonstrou O melhor desempenho Pra enfrentar Cia É muito damage Cara Muito damage Fácil Fácil Com pouquíssimas Skills Com pouquíssimos Hits A gente já consegue Dar mais de 100 mil De damage Dá pra tirar Muito life Dele fácil A skill Mais útil Pra mim Pra derrotar Cia É o Draco Cataclism Porque você usa E ele faz a animação Faz todo o processo E se você morrer Pro Cia Você continua Dando damage Cara Mais de Mais de 200 mil De damage Com pouquíssimos Hits Utilizando o Dragon Claw Eu falei antes Que eu não vou usar Como parâmetro O tempo que eu levei Pra derrotar O Cia Porque Mano O tempo é uma parada Relativa assim Daquele jeito Cientificamente falando Então Dependeria Bastante Da localização Da ilha De onde eu Spawnei Tudo Mas cara Eu notei Que com o Dragon Claw Eu derrotei O Cia Muito rápido Muito rápido Mesmo Mas é aquilo que eu falei Eu não estava sozinho Então O combo que meu amigo fez Pode ser que Tenha favorecido Na hora de derrotar Muito rápido Mas É inegável Que Você consegue Com menos de 100 hits Dar quase 400 mil De damage No Cia Utilizando O Dragon Claw V2 Mano Pra mim Pra mim Na minha opinião O Dragon Claw V2 É o que tem O melhor desempenho O melhor damage Pra você derrotar Cia Dá pra dar muito damage Em pouquíssimo Tempo Eu gostei demais Em resumo Podemos dizer que Pra você utilizar Contra Cia Utilizar Contra Leituras gigantescas É bem interessante Utilizar Dragon Claw É bem interessante Utilizar O Ciborg E também Utilizar Aqui O Black Lag Mas pra PVP É um negócio complicado Utilizar Ciborg Porque mano O Ciborg Você toma damage Também Nesse modo aqui Então Cabe a você Decidir Qual que você Acha mais interessante Pra utilizar Aí No seu moveset No seu PVE Ou no seu PVP Eu gostei Muito Pra PVE Player vs Entity Utilizar Contra Cia Contra Hydra Ou Dragon Claw Dá pra fazer Uns combos Muito bons E dá muito damage As skills Mas o Ciborg Também não fica atrás E nem o Black Lag Comenta o que você achou Qual que você curtiu Mais E não esquece Deixa o like Nesse vídeo E se inscreve No canal